Você tem a chave da porta O amor a morrer de paixão Já fez uma lista completa de tudo que eu sinto Não tem labirinto em meu peito pra não desvendar E assim sem mistério me entrego Virei teu refém, eu não nego Mas teu cativeiro de amor eu não quero deixar Me pegue, me abrace, me tome Me leve, seja pra onde for Até no estalo do dedo me chame que eu vou Me pegue, me abrace, me tome Me leve, seja pra onde for Até no estalo do dedo me chame que eu vou Me pegue, me abrace, me tome Me leve, seja pra onde for Até no estalo do dedo me chame que eu vou Me pegue, me abrace, me tome Me leve, seja pra onde for Até no estalo do dedo me chame que eu vou Você tem a chave da porta que abre o meu peito A senha secreta do cofre do meu coração Já sabe os segredos da cama na qual eu me deito Prefiro viver teu amor a morrer de paixão Já fez uma lista completa de tudo que eu sinto Não tem labirinto no meu peito pra não desvendar E assim sem mistério eu me entrego Virei teu refém, eu não nego Mas teu cativeiro de amor eu não quero deixar Me pegue, me abraça e me tome Me leve, seja pra onde for Até no estalo do dedo me chame que eu vou Me pegue, me abraça e me tome Me leve, seja pra onde for Até no estalo do dedo me chame que eu vou Me pegue, me abraça e me tome Me leve, seja pra onde for Até no estalo do dedo me chame que eu vou Me pegue, me abraça e me tome Me leve, seja pra onde for Até no estalo do dedo me chame que eu vou